Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Tudo beleza! Pessoal, aqui no Mundial, no Campeonato Mundial de Blitz de 2010, aconteceu uma coisa muito engraçada entre Rikaro Nakamura aqui de Brancas contra o Ian Nepomiati, estamos falando 2010, 11 anos atrás né? Na verdade foi em novembro, 10 anos e um pouquinho atrás e já faz um tempinho, você vai ver, depois eu vou mostrar o vídeo pra vocês eles estão um pouquinho diferentes até o Nakamura e o Nepomiati, claro né? 10 anos, e eu vou deixar o link também depois desse vídeo aí da onde eu retirei, tá bom? Pra vocês também aqui na descrição do vídeo, do canal do Chescom, Chescom News. Então vamos dar uma olhada aqui, bom, vou mostrar a partida pra vocês e depois vou mostrar o que aconteceu nessa partida que realmente é histórico isso aí é pra ficar na história do xadrez. Bom, vamos lá, vamos dar uma olhada aqui, partida Blitz pra quem não sabe é 5 minutos pra cada um ali com, se eu não me engano, 3 segundos de acréscimo nesse Mundial, preciso checar isso, mas enfim, com um pouquinho de acréscimo ali por lance e vamos dar uma olhada então, são partidas rápidas né? O Nakamura abre aqui com o peão do rei, E4, C5 pelo Nepo, a defesa siciliana cavalo F3, D6, D4, C por D4, cavalo por D4, cavalo F6, cavalo C3 e aqui A6, a variante na Idorf da defesa siciliana, H3 pelo Nakamura E5 atacando o cavalo, o cavalo volta pra F3, muita gente fica na dúvida né? Se volta o cavalo aqui pra B3 ou pra F3, leva a jogos completamente diferentes cada escolha dessa. É, o Nakamura decide manter o cavalo na ala do rei aqui com o cavalo em F3 temos cavalo de B em D7, aqui A4 impedindo o avanço de B5 temos dama em C7 aqui pelo Nepo e agora bispo G5 H6 atacando o bispo, o bispo volta pra E3 e aqui cavalo C5 atacando o peão central temos cavalo D2 protegendo e agora bispo em E6 aqui pelo Nepo Miate lances bastante ativos aí, bispo em E2 pelo Nakamura bispo em E7, Roque, aqui Roque também pelo Nepo Miate então temos Roques aí nas mesmas alas né? Bispo em F3 agora pelo Nakamura trazendo mais um apoio pro peão central liberando o cavalo torre de A em C8 e agora torre 1 desenvolvendo aí a torre torre de F em D8 e aqui cavalo D5 né? Então esse lance é importante, o Nakamura precisa soltar um pouco o jogo ele tava ali muito recuado né? Então agora D5 apoiado pelo peão e pelo bispo, um excelente lance temos aqui cavalo por D5, E por D5 atacando o bispo, o bispo em F5 pressão agora na coluna C, notem que pressão enorme no ponto de C2 e aqui A5, lance frio aqui do Nakamura o lance A5 ganhando espaço aqui na ala da dama evitando também o lance B5 e tudo mais a partida segue aqui com o cavalo D7 soltando mesmo a pancada aqui no peão do C2 C3 protegendo e agora bispo volta lá pra H7 temos torre em A4, que legal essa estratégia do Nakamura né? Torre A5 ganhou espaço, agora conseguiu subir a torre aqui pra A4 fica numa excelente horizontal aí a torre a partida seguiu com torre em F8 aqui pelo Nepomiati, muito provavelmente se preparando aí pra soltar o F5 e tal cavalo C4 agora pelo Nakamura apoiado aqui pela torre muito bacana, F5 o Nepomiati solta o peão cavalo B6 agora apoiado pelo peão e pelo bispo aqui em E3 que legal a partida seguiu com, agora a torre tá atacada a partida seguiu com cavalo por B6 bispo por B6 atacando a dama dama D7 de olho aqui na torre no momento a torre protegida e agora a torre aqui em B4 liberando a dama né? não é bom você deixar sua dama sobrecarregada na defesa da torre torre B4 temos aqui bispo em F6 e agora dama B3 aqui pelo Nakamura ameaçando tirar o bispo daí abrir um ataque forte aqui em B7 né? então a partida seguiu com torre em F7 já protegendo aqui em B7 e bispo em H5 notem como o Nakamura também vai jogando de uma forma extremamente precisa o Nepomiati impôs uma abertura bem agressiva e o Nakamura tá respondendo a altura não tá ficando pior muito pelo contrário tá criando suas chances G6 agora pelo Nepo bispo volta pra E2 e agora rei em H8 aí colocando o rei em segurança tirando dessa diagonal perigosa torre C4 agora pelo Nakamura temos bispo em G8 torre por C8 dama por C8 e aqui C4 avançando com o peão E4 que partida hein? Nepomiati ambos muito precisos né? Nepomiati ganhando espaço no centro agora dama em E3 G5 e agora B4 e a gente tem essa partida divertida onde o Nakamura tá expandindo na ala da dama o Nepomiati tá atacando na ala do rei a torre em E7 agora pelo Nepo provavelmente preparando pra jogar F4 então a torre fica defendendo o peão central e agora a dama B3 saindo aí do ataque de F4 temos F4 de qualquer maneira e agora bispo G4 atacando aqui a dama o Nepomiati responde com o dama em E8 e agora dama em D1 provavelmente querendo combater aqui na ala da dama evitando H5 e também preparando o bispo H5 bispo C3 atacando a torre atacando o peão Nepomiati joga muito mas ele não contava com a resposta aqui do Nakamura o Nakamura faz agora o lance na hora certa bispo D4 cheque bispo por D4 dama por D4 cheque e o Nakamura de repente de uma posição ali onde ele tomou um certo aperto tá numa posição maravilhosa aqui tá dando cheque a torre em E5 e agora a torre por E4 Nakamura ganha o primeiro peão cai um peão importantíssimo que é o peão central aí do Nepomiati a torre continua cravada aqui na posição é a posição dos sonhos pra qualquer jogador Nakamura feliz demais com essa posição Rei G7 tentando levar aí mais uma proteção pra torre que vai começar a ser atacada C5 tentando eliminar o defensor aqui da torre temos bispo por D5 capturando o peão a torre volta pra E2 e agora Rei G6 saindo aí da cravada dama D3 cheque Rei F6 dama D4 mantendo a cravada D por C5 B por C5 e dama em E7 a posição é muito boa ainda pro Nakamura apesar de ter caído o peão aqui de D5 a posição ainda é boa né a posição aqui o Nakamura tem tudo sob controle poderia por exemplo aqui jogar um lance como G3 né tentando abrir aí a posição depois de G3 por exemplo atacando em F4 ameaçando capturar mesmo poderia seguir com F3 tentando manter aí tudo fechado torre em E3 com forte pressão aqui em F3 bispo em F7 por exemplo seria uma possível continuação e aqui enfim as brancas estão melhores podem seguir com torre por F3 e tudo mais né mas o Nakamura nessa posição vai pra um lance aqui ele não suspeita dos planos aqui do Nepomiati depois de dama em E7 e faz simplesmente o lance dama C3 e agora o problema de tudo isso é que o Nepomiati joga bispo C6 e o peão agora de de C5 aqui tá caindo né tá caindo e não dá pra enfim ainda dá pra jogar um torre C2 aqui mas o Nakamura não percebe isso faz o lance dama D4 simplesmente e aqui o Nepomiati primeiro ataca a torre e agora poderia mais uma vez jogar a torre C2 mas a turma tá jogando muito rápido aqui e o Nakamura faz outro erro agora faz torre 1 mantendo a pressão em E5 e agora cai o peão de C5 dama por C5 o Nepomiati equilibrou uma posição perdida e aqui então a partir desse momento o Nakamura começa a ficar muito 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 incomodado eu vou mostrar aqui daqui a pouquinho o vídeo pra vocês tá bom as reações do Nakamura e do Nepomiati nessa posição são sensacionais o Nakamura daqui pra frente não se conforma de jeito nenhum que a partida tá equilibrada ele segue atacando dama d8 rege 7 agora põe a torre mas aqui não tem mais jeito o Nepomiati já equilibrou capturou aí os peões e por mais que o rei do Nepomiati esteja exposto mas aqui é engraçado de ver eu vou mostrar o vídeo pra vocês que o Nakamura fica bravo ele vai batendo peça ele faz os lances batendo no relógio com toda a força o Nepomiati faz um lance ele já faz outro na sequência batendo peça aqui é muito engraçado muito divertido de ver o que acontece é claro que é trágico também de certa forma porque o Nakamura estava a ganho e realmente a gente vê a aflição do Nakamura por não aceitar que ele estava completamente ganho ele fica muito frustrado isso é um pouco até angustiante de ver a aflição do Nakamura e o Nepomiati vai fazendo o que manda vai jogando pede empate o Nakamura recusa pede empate o Nakamura recusa o Nakamura fica inconformado mas depois de dama B6 o Nakamura se conforma que a posição é empatada se ele não empatar as pretas ainda tem o perigo do peão passado o melhor mesmo é ficar dando perpétuo e nessa posição ambos os jogadores concordam no empate eu vou mostrar aqui o relatório rapidamente para vocês e na sequência a gente já vai ver o vídeo tá bom? bom o relatório mostra exatamente isso olha o gráfico mostra uma tragédia aqui o Nakamura estava completamente ganho escalou o Monte Everest estava com 10 pontos de vantagem sei lá quantos aqui completamente ganho e faz uma sequência de alguns erros seguidos e o Nepomiati equilibra e depois aquela luta o computador dá ainda que o Nakamura ficou melhor mas na verdade não aqui Torre Dama com peões contra Torre Dama e peões tem muito perpétuo tem muito cheque o computador precisaria analisar com mais tempo para perceber que aqui mesmo aqui já estava equilibrado não teve esses esses picos de vitória para o Nakamura não e o Nakamura perdeu a vitória naquele momento mesmo onde a gente comentou que ele perde o peão lá em C5 mas vamos dar uma olhada vamos voltar lá no vamos ver o vídeo agora e olhar que interessante as reações as caras e bocas dos dois jogadores vamos ver aqui dando as mãos Nakamura felizão felizão começando a partida olha a confiança dos jogadores olha o preparo é surreal assistir isso a velocidade com que eles jogam é surreal beleza aqui vamos passar um pouco mais para frente aqui já o Nakamura começa a calcular a linha aliás é muito engraçado pessoal o Nakamura é assim mesmo podem reparar até hoje ele calcula todas as partidas dele olhando para fora do tabuleiro é muito engraçado isso parece a Betty Harmon que olha para o teto o Nakamura ele faz isso de verdade pessoal não é firula não é que ele faz pose não ele é assim ele já olha para o lado e começa e aí ele volta para o tabuleiro é impressionante isso vamos olhar mais para frente agora o momento ali do Blunder bom aqui olha só um minuto já e pouco para cada um o relógio aí correndo solto deu aquela coçadinha no ouvido faz parte aqui o o Nepomiati já percebendo que vai ter alguns problemas vou passar um pouco mais para frente bom fez aí o lance bispo C3 bispo cheque esse momento foi sensacional no mesmo momento o Nakamura encontrou agora ele está ganhando olha a encarada olha a fuzilada que o Nakamura está dando eu vou voltar aqui olha o olhar que o Nakamura vai dar para o Nepo agora olha a fuzilada ele está puto com a cara do Nepomiati ele sabe que está melhor aqui as caras do Nepo o Nakamura está incomodado olha continua fuzilando e fazendo careta os dois aqui é um mais engraçado que o outro e o Nakamura está ganho está ganho completamente ganho vamos ver daqui a pouco olha só daqui a pouco vai acontecer Nakamura avança tentando eliminar o defensor da torre o Nepo calcula cai em D5 aqui o Nakamura ainda está ganho mas ele já começa a se abalar começa a ficar bem nervoso caiu o peão central mas ele ainda está melhor aqui ele tinha que jogar um G3 agora não primeiro D3 cheque isso vai jogar Rey F6 D4 tomou em C5 troca o Nakamura está incomodado já ele está inconformado mas ele ainda está ganho aqui porque agora depois desse lance do Nepo o Nakamura tinha G3 e o Nakamura já com o psicológico abalado agora G3 ganha ele está inconformado não está enxergando os lances e agora o Nepo vai capturar outro peão Bispo C6 perdeu outro peão vai perder lá em C5 agora ele captura em C5 pensa no homem nervoso pensa no homem nervoso é o Nakamura agora depois que cai o peão em C5 primeiro atacou a torre dava para defender ainda a torre C2 ele quis manter a pressão em E5 e agora caiu pensa no cara nervoso agora seria cômico se não fosse trágico vale a pena assistir olha ele está inconformado ele olha para fora eu vou passar um pouquinho para frente no momento que agora o Nepomiati pede empate olha lá pediu empate o Nakamura não aceitou ele está inconformado a posição já é empatada o Nepomiati segurou a risada as caras e bocas olha lá está meio rindo está meio nervoso meio sem graça talvez Nakamura inconformado continua jogando na posição empatada no final empatado ele sabe que é empatado mas tem inconformado olha isso e a galera juntando já ao redor para ver o que está acontecendo essa bateção aí no relógio Nakamura inconformado teve a vitória na mão agora ele aceita é o momento que ele aceita agora ele já entendeu e agora não tem como recusar o empate empate draw de novo aceitou e aí sim acabaram aí aceitando o empate rei na casa branca olha só olha só olha o árbitro aqui ó rei branco na casa branca aqui ó rei branco na casa branca e rei negro na casa negra rei negro na casa negra rei branco na casa branca tá bom isso aqui é uma regrinha de empate inclusive vamos colocar aqui um áudio do Mauro Amaral falando sobre isso para terminar o vídeo para quem quiser eu vou colocar aqui o áudio do Mauro Amaral do xadrez total Mauro Amaral do xadrez total vou deixar aqui o link também do xadrez total Mauro Amaral para quem não sabe é árbitro internacional e ele vai explicar essa história do rei agora no final da partida para todo mundo entender e a gente encerra aí o vídeo tá bom pessoal vamos encerrar então com o Mauro Amaral é isso se você gostou do vídeo deixa sua curtida e se você ainda não se inscreveu inscreva-se aí no canal ativa o sininho para você receber a notificação a cada vídeo novo e vamos para a dica do Mauro Amaral até a próxima pessoal valeu galera do canal xadrez Brasil vou responder a pergunta de que várias pessoas fizeram aqui tá por que que em torneios de elite se colocam quando as brancas ganharam se colocam os reis nas casas centrais claras quando pretas ganharam se colocam os reis nas casas centrais escuras e quando empatou se colocam os reis em casas opostas por exemplo E4 e E5 isso vem porque vocês devem saber que o DGT Board né que é o tabuleiro eletrônico feito pela marca holandesa DGT que é a parceira oficial da FID para relógios e para tabuleiros eletrônicos ele o sistema dele é configurado para isso então lembrando nos grandes torneios onde todos os tabuleiros ficam em são eletrônicos tá eu arbitrei por exemplo a Olimpíada de Hans-Mansinsky na Sibéria na Rússia em 2010 e todos os tabuleiros até o último eram desses tabuleiros eletrônicos aqui no xadrez total nós temos um um tabuleiro eletrônico que é para os alunos jogarem e gravar a partida no notebook e já gravar direto no Chessbase então o sistema da DGT Board é configurado para que isso aconteça tá então numa Olimpíada num mundial num torneio nos grandes torneios os árbitros avisam para os jogadores não analisarem depois que termina a partida acabou a partida pega os reis e coloca nessas posições que eu já identifiquei porque o sistema do DGT Board vai vai identificar quem ganhou ou se foi empate tá na Olimpíada de Rússia em 2010 eu tive problema com o top GM do mundo num match que eu arbitrei porque ele queria analisar ele ganhou muito rápido a partida dele e queria analisar e eu tive que falar para ele duas vezes que ele não poderia analisar que ele ganhou eu teria que colocar os reis no centro do tabuleiro para que ficasse identificado tá então tive que falar um pouquinho mais bravo um pouquinho mais firme com o grande mestre da elite né então é assim que funciona e aí acaba ficando para os torneios acabou ficando esse costume de reis brancos nas casas centrais claras quando brancas vencem e rei preto e reis nas casas centrais pretas quando pretas vencem e nas casas opostas quando empata tá é por isso que vem essa dúvida que várias pessoas várias pessoas perguntaram no xadrez brasil um abraço a todos no tabuleiro de xadrez de xadrez no tabuleiro de xadrez jogo com os meus amigos no tabuleiro no tabuleiro de xadrez jogo com os meus amigos Obrigado.